O ano era 1998 e o primeiro Teleton terminava assim no SBT. Mas a todos vocês, não tem mais nada a dizer, já são meia-noite e 25, aos meus colegas, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho, e a todos que colaboraram, realmente podemos dizer que foi um Teleton, foi uma maratona feliz, feliz para todos que participaram dela. Para nós do SBT, para a ACD e para vocês de casa. Uma boa noite, até o próximo ano, se Deus quiser. A VTV é uma afiliada do SBT e há 11 anos também contribui com a ACD, através do desafio Teleton. As doações já estão abertas e você ainda ganha um kit em troca da solidariedade. Olha só!